Fala galera, seja bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, bem-vinda. Essa é a casa do torcedor do Fluminense. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, compartilha para esse vídeo poder chegar ao máximo de pessoas possíveis. Bom galera, hoje o dia está agitadíssimo, agitadíssimo. É o dia que o Odair Helman abandonou o Fluminense, pulou do barco, resolveu abandonar a batalha na qual ele estava junto com os jogadores e com nós torcedores pela nossa classificação para a Libertadores da América e meteu o pé, foi embora para a Arábia Saudita. Eu já vou explicar um pouquinho, já fiz um vídeo falando sobre isso, uma live hoje à tarde. Teremos outra live hoje à noite, espero vocês às 20 horas aqui no canal Sentimento Tricolor para a gente continuar desenrolando sobre esses assuntos do dia de hoje. Mas primeiro eu vou falar para vocês sobre os jogos da categoria de base. O Sub-20, infelizmente, tomou um gol no último lance do jogo. O Fluminense estava vencendo por 1x0 o gol do John Kennedy, que é uma máquina de fazer gols. Espero que o nosso novo treinador, Marcão, e eu já vou falar sobre isso, dê oportunidades para ele no time de cima. Mas aí no último lance do jogo, o Fluminense sofreu um empate e terminou. Fluminense 1, ou melhor, Atlético Mineiro 1, porque o jogo foi lá em Minas. Fluminense 1. Fluminense está entre os 4 colocados, classificam-se os 8 primeiros para a próxima etapa. Então o Fluminense continua na briga e vamos ver se na próxima rodada a gente se recupera levando os 3 pontos para casa. O Super 17, que é o orgulho, galera, como eu gritei, como eu vibrei aqui em casa, parecia o time principal. Mas não tem diferença, né? Porque botou essa camisa aqui e a gente está torcendo enlouquecidamente. O Fluminense fez um primeiro tempo de gala contra o São Paulo. De gala. Meteu 3x0. Kaique, Kaique, meu filho, se você assistir esse vídeo, tiozão aqui, ó, vendiu seu tricolor, adora você, adora o seu futebol, você é craque, moleque. Tu tem um futuro muito promissor. Agora, que seja no Flusão. Que você honre essa camisa, que você seja grato a tudo que o Fluminense fez por você e não faça como os outros, assim que tiver oportunidade virando as costas para o Fluminense. Kaique, conto muito com você, hein? A torcida do Flusão conta muito com o seu futebol. Flusão 3x0 no primeiro tempo, tirando onda. Aí um pênalti bobo ainda no primeiro tempo. São Paulo descontou. Veio para o segundo tempo, o jogo ficou muito equilibrado, lá e cá, lá e cá. O Fluminense sofreu o segundo gol. 3x2. Como o primeiro jogo em São Paulo tinha sido 2x1 São Paulo, o jogo foi para os pênaltis. Aí agora eu só faço um adendo aqui. Semana passada, quando teve aquele jogo, foi 2x1 São Paulo, mas o gol do Fluminense, né, foi um gol contra quase do meio campo. O zagueiro de São Paulo foi recuar a bola, um lance ridículo. Aos 48 de segundo tempo e fez esse um golzinho para a gente. E eu falei naquele dia, quem acompanha o canal aqui sabe, eu falei, ó, esse foi o gol da classificação. E foi exatamente isso. Aquele golzinho lá nos permitiu, com o resultado de 3x2 aqui, que o jogo fosse para os pênaltis. E nos pênaltis, muito emocionante, lá e cá, lá e cá, o goleiro do Fluminense. Bateu o pênalti dele, pegou um, depois o jogador do Fluminense perdeu. Aí na batida do último cobrador de São Paulo, ele chutou lá na piscina, lá no ginásio de esporte das Laranjeiras, e o Fluminense está na final. Molecada merece, agora, nesse momento, estão jogando Mulambada versus Atlético Paranaense para definir quem vai fazer a final com o Fluminense. De qualquer forma, pegaremos o rubro negro. E, com certeza, a tropa do Flú vai passar por cima deles. Molecada, show de bola. Andrezão aqui vibrou muito, torci demais. E, semana que vem, vamos fazer uma brincadeira diferente aqui no canal para acompanhar essa final. Valeu, galera? Mas vamos lá, pessoal. O Odaí Helma, como vocês já sabem, abandonou o Fluminense, abandonou o barco. E eu fiquei bem chateado, bem chateado, porque o Fluminense teve duas ou mais oportunidades, duas oportunidades no mínimo, para demitir o Odaí Helma. E o Mário acreditou no trabalho, deu moral, prestigiou, como o próprio Odaí falou. E, quando o Fluminense mais precisava, o time estava coeso, pontuação boa no campeonato, brigando por libertadores, por vaga na libertadores. O Odaí pula do barco, abandona o Fluminense e vai para os Emirados Árabes. Eu trouxe aqui para vocês agora, rapidamente, as estatísticas do Odaí no comando do Fluminense. Foram 50 jogos, com 73 gols a favor e 46 gols contra, com aproveitamento de 55,5%. O Odaí escreveu lá uma cartinha, se despedindo, falando que é muito grato, que agora é mais um torcedor assim como nós. Odaí, menos. Você não é torcedor do Fluminense, nunca vai ser. Porque, primeiro que se fosse, não tomaria uma atitude dessa. Então, menos. Pode ter gratidão lá pelo Mário, pelo Angione. Te deram a chance de ficar numa vitrine gigantesca, mas não vem com essa de ser mais um de nós, porque você não é e nunca será mais um de nós torcedores do Fluminense. E, oficialmente, o Fluminense anunciou o Marcão como novo treinador até o final da temporada. E eu trouxe aqui para vocês os números do Marcão como treinador do Fluminense. O Marcão já teve duas passagens pelo Fluminense em 2016 e 2019, totalizando 24 jogos. Desses 24 jogos, galera, foram 9 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Somente os números de 2019, ok? Porque desses números todos, em 2016, ele fez 4 partidas. Perdeu duas e empatou duas, não ganhou nenhuma. Ano passado, as coisas foram bem diferentes. O Marcão teve a frente do Fluminense em 18 partidas. Olha bem. Faltam 14 jogos para acabar o campeonato. O Marcão teve a frente, ano passado, 18 jogos. No Brasileiro, 17 jogos. Na Sul-Americana, 1. Na Sul-Americana foi o jogo com o Corinthians lá no Itaquerão, que eu estava presente. O Fluminense empatou 0x0. Fez uma ótima partida, em comparação ao que vinha jogando com o Diniz na época. Fez uma ótima partida, o esquema que o Marcão montou. Conseguiu segurar o Corinthians, mas infelizmente no jogo de volta empatamos também, só que 1x1 e fomos eliminados. No Campeonato Brasileiro, o Marcão disputou 17 partidas, com 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Galera, eu sempre falo isso para vocês. Mentalizem esse... É um mantra aqui. Vai ser um mantra no canal. Faltam 20 pontos. Se o Marcão repetir esse aproveitamento de 8 vitórias e 6 empates... 8 vitórias, galera. 8 vitórias e 24 pontos. 24 pontos. A gente precisa de 20. Mais 6 empates, 30 pontos. Claro que aqui foram jogos a mais, né? 8 e 6... Exatamente isso. 8 e 6, 14. 8 vitórias e 6 empates. O Fluminense faria 30 pontos, e com 30 pontos, a gente estaria brigando, quiçá, pelo título. Mas eu acho que o Fluminense não briga pelo título. Nossa briga é pela Libertadores e pela Pré-Libertadores. Então eu tenho muita fé. Marcão, é a capa desse vídeo, meu querido. A torcida do Fluminense está com você. Nós estamos com você. Você não está sozinho, galera. Você não está sozinho, Marcão. Não está sozinho. A torcida do Fluminense está com você. Você terá todo o apoio do torcedor. Gostaria muito que esse apoio viesse da arquibancada, mas não tem arquibancada. Então é a nossa arquibancada virtual, das redes sociais, na rua, quando a galera passar. Toda a energia, Marcão, para você poder cumprir essa missão. Porque, galera, vou falar uma coisa para vocês. Está difícil. O Fluminense, nesse campeonato brasileiro, perdeu o Gilberto, não teve reposição. Perdemos o Evanilson, não teve reposição. Estamos perdendo agora o nosso treinador. Faltando 14 jogos para acabar o campeonato. O cara abandona o barco. Possivelmente, perderemos o Marcos Paulo. Uma conquista de uma vaga na pré ou diretamente na Libertadores vai ser espetacular, galera. Para todas as dificuldades que nós temos. Nós somos a 14ª folha salarial do campeonato. Como eu acabei de falar agora, perdemos atletas no meio do campeonato. Não conseguimos repor pela falta de grana. Agora o treinador que está fazendo um trabalho bom no campeonato brasileiro. Pula fora, abandona a gente. Bota uma coisa na cabeça de vocês. O Fluminense só tem a nós. Só tem a torcida. Não tem mais ninguém. É jogador que abandona e vai embora. É jogador que segura para renovar e faz o Fluminense de vitrina e vai embora. É jogador que promete que vai assinar um contrato de renovação para o Fluminense não ficar chupando o dedo. E vai sair de graça para poder embolsar uma grana. O Fluminense só tem a nós torcedores. Ou você abraça e vai junto ou a situação vai ficar bem complicada. Vide aí exemplos de Internacional que perdeu o treinador. Caiu muito de evolução. A Boa da Mulambada perdeu lá o Português. Caiu muito. Fortaleza perdeu o Rogério Ceni. Caiu. Então estou bem preocupado. Então estou bem preocupado. Só que dentro das opções que o Fluminense poderia contratar já que nós não temos dinheiro e eu vou falar mais sobre isso na live daqui a pouquinho. Oito horas da noite. Dentro das opções que nós tínhamos só restava o Marcão, galera. Gestão de grupo. Já conhece os jogadores. Gosta de trabalhar com a molecada. Pode ser que dê chances aos jogadores que nós tanto pedimos. Samuel Granada, John Kennedy, Danny Bolt. Não tinha jeito. Para esse momento tem que ser o Marcão. Agora, que a gente fique atento. Porque o Campeonato Brasileiro vai terminar se nós nos classificarmos para uma pré-Libertadores. A pré-Libertadores começa sete ou dez dias depois do término do Campeonato Brasileiro. Então se o Marcão conseguir levar a gente até lá é muito provável que ele seja o treinador na Libertadores. Ou o Fluminense vai tirar o Marcão e vai contratar um treinador que não conhece o grupo não conhece os jogadores para treinar o time uma semana e já encarar para a Libertadores. Eu acho difícil. Então é torcer abraçar o projeto. O Marcão não é interino. Ele foi anunciado como oficialmente como o novo treinador do Fluminense. Então vamos apoiá-lo. Porque sangue verde, branco e grenar ele tem. já mostrou como técnico que evoluiu muito. Então vamos torcer para os jogadores mais experientes do elenco Fred, Hudson, Nenê, Digão abraçar o Marcão e conseguir nos levar de volta a Libertadores da América que a gente já não vai há muitos anos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like e compartilhem para o máximo de pessoas possíveis. Um forte abraço e saudações tricoloras.